Bom, espero que em dezembro toda a equipe do Santos possa fazer uma bela apresentação, mostrar um futebol super bonito para deixar vocês muito felizes. E aqui vai a minha solidariedade por tudo o que aconteceu. E deixo um grande abraço a todos. Valeu! Que ainda jogam lá e alguns que não jogam, mas que nos ajudou bastante no nosso período lá, a minha e a minha família. E a gente fica na torcida e pedindo bastante a Deus. Então eu desejo muita sorte, muita força para que o país possa se reerguer. Gambatei, né? The Kiko of Japan